Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Que este nombre de mi corazón ama Y mi lengua proclama Que el nombre de Jesús Que este nombre de un pueblo reliquido Te canta agradecido Aunque murió en la luz Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Con tu nombre yo quiero recordarme Que viniste a salvarme Oh mi Señor Jesús Tu manastres con tu preciosa sangre Y todos mis dolores Nos tragas en la luz Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Seguir sem desmaiar, Senhor Mostrar-me a guardar, Senhor E não irá atrás Vou todo entrego a ti, Senhor Vou todo entrego a ti, Senhor Vou todo entrego a ti, Senhor Pois todo o cuyo sou Seguir com a guardar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Mostrar-me a guardar, Senhor E não irá atrás Seguir com a guardar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Mostrar-me a guardar, Senhor E não irá atrás E não irá atrás E não irá atrás Sem dramas Seguir sem desmaiar, Senhor Tudo o cuerto E não irá atrás Ou veio em uma obra eu fui as tu整r Δ E amém E amém Amém Amém